Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar, eu vou contar o que eu usei no dia dos namorados. E vocês, me contem tudo aí, o que vocês fizeram no dia dos namorados? Saiu pra jantar, filha? Eita, fé, que eu tive um final de semana maravilhoso. Eita, fé, que eu ganhei perfume. Eita, fé, que eu ganhei surpresa. Conta aí pra mim nos comentários, porque eu vou contar tudo aqui pra vocês no vídeo de hoje o que eu fiz, tá bom? Em primeiro lugar, eu não passei o dia dos namorados aqui no Brasil. Eu passei o dia dos namorados lá nos nossos irmãos, nos nossos vizinhos, tá bom? Eu fui pra Argentina. Fê, filha, o que você foi arrumar lá na Argentina? Ô, gente, eu fui arrumar duas coisas. Frio, porque tava um frio, 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 gente. Que eu não encontrei em Paris, que eu não encontrei em Nova York, que eu fui encontrar lá na Argentina. Três graus. Meu povo, eu passei três graus. Então, eu fui passar frio e fui comer. É isso. É basicamente essas duas coisas. Comer, 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 porque lá na Argentina tem as melhores comidas do mundo. Gente, Paris não é nada. Quem é Paris é pra poder falar de comida, pra poder falar de sabor. A Argentina é tudo de bom, meu povo. A Argentina sabe fazer uma boa comida, sabe fazer um bom doce. Então, foi pra isso. Fê, filha, mas você não foi namorar? Ou eu vou? Eu vou confessar pra vocês aqui uma coisa. Que namorar foi o que eu menos fiz lá, tá? Eu fiz mesmo, foi comer. E foi passar muito frio. Mas vamos lá. Conta aí pra mim o que vocês fizeram. Saíram pra jantar? Namorado ou maridão levou você num restaurante especial? Tem que levar, tem que levar. Deixa eu mostrar pra vocês as fragrâncias que eu levei pra Argentina. Não levei muitos perfumes. Eu levei apenas duas fragrâncias. Mesmo porque eu já fui sabendo que eu ia voltar de mala cheia. Mas não foi bem assim, não. Eu voltei de mala cheia, mas não foi assim. Nossa, fé que exagerou de perfume. Depois eu faço um vídeo especial dos perfumes que eu trouxe da Argentina pra poder mostrar a vocês. Até mesmo porque eu trouxe perfumes de lá, tá bom? Que são produzidos lá na Argentina. É um vídeo interessante também. Fê, filha, e conta aí pra gente o que você ganhou no dia dos namorados. Ô, gente, eu ganhei muitas coisas, tá? Lá da Argentina mesmo. Eu não sei se eu ganhei ou se eu pressionei enfiando nos carinhos. Sério mesmo, dessa vez, eu não paguei não. Dessa vez, eu fui olhando, eu entrava numa farmácia, entrava no free shop, pegava, olhava, enfiava no carrinho, socava lá e fazia meu marido pagar. Bom, não fazia ele pagar, não. Eu ficava quietinha. Eu me fazia de abestalhada, como se não estivesse entendendo nada. Sendo assim, eu ganhei muitos perfumes que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Porque no vídeo de hoje eu compartilho com vocês os perfumes de sucesso, as fragrâncias maravilhosas que fixam, que deixam raço, né? E que eu fui muito elogiada pelo meu marido. Bora lá que vocês irão se surpreender com a fragrância que eu usei no meu dia lá. Hum, é linda, é maravilhosa, é luxuosa. Traz aquele cheiro de luxo, poder e riqueza. Mulher fina, mulher elegante. É requinte por demais. E esse perfume que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje é muito interessante. Mesmo porque eu nunca vi uma resenha desta fragrância aqui no mundo do YouTube e também lá no Instagram, gente. É lindo. É um perfume rico por demais. Traz uma belíssima apresentação e um cheiro. Ha, ha. E um cheiro que vocês irão sentir daí do outro ladinho comigo. Olha só o que eu levei pra Argentina. Pra eu usar durante o meu dia a dia. É puro luxo de verdade. Olha aqui, meu povo. Fê, filha, nunca vi na vida. E é por isso que eu venho mostrar pra vocês, que eu venho compartilhar. Meu povo, ele se chama Femme, da marca Stella Dushing. Que que é isso? É um espetáculo. É um show à parte. É uma maravilha. E olha só esta apresentação. Fê, já faz resenha logo, filha. Porque eu já tô curiosa. Já quero ir correndo comprar. Até mesmo porque, gente, o preço dessa fragrância aqui é sensacional. É super acessível e que cabe em todos os bolsos. Fê, então vai caber no meu bolso, filha. Já quero, já quero. Já conta. Olha que lindo. Gente, vocês não tem noção do luxo que é esta apresentação. Femme de Stella Dushing. Fê, onde você comprou essa fragrância? Meu povo, entrem no site da Parfum Prestige agora, neste exato momento. Porque ainda tem lá, tá? Eu conferi no site e ainda temos o perfume Femme de Stella Dushing. Essas fragrâncias aqui, todas as vezes que eu comento lá no Instagram, esgotam rapidamente. E aqui no YouTube, também, meu povo. Sendo assim, depois que eu terminar de falar sobre ele, vai lá. Correm no site e tenham o Stella Dushing de vocês, o perfume Femme. Porque esse daqui vale cada centavo. Prestem atenção, gente. Olha a abertura dele. Olha aqui a apresentação. Olha que show. Olha que espetáculo. Maravilhoso. Eu usei durante o meu dia lá na Argentina, tá bom? É muito lindo. Aí você pega, tira ele da caminha, assim. Ele vem numa caminha maravilhosa. Olha que luxo de apresentação. Gente, sério mesmo. Só esta apresentação, só esta embalagem aqui, já é o valor do perfume, tá? Por isso que eu estou dizendo a vocês. É um perfume importado, com muita qualidade. Com matérias-primas de excelência, tá bom? E com um preço que cabe em todos os bolsos. Olha que frasco perfeito. Que frasco maravilhoso. Um poder. Um poder. E o marido amou sentir essa fragrância na minha pele. Olha que tampa. Fê, tem mais para poder falar para a gente sobre essa apresentação, filha? Tenho. Prestem atenção na tampa, meu povo. Ela é do jeitinho que eu gosto, tá? Borrifador nota 100, tá bom? Nota 100 para esse borrifador maravilhoso. Que tem controle de intensidade. Conforme você vai borrifando, você vai controlando a quantidade que a sua fragrância vai saindo. Olha o tanto que eu usei, gente. Olha o tanto que eu usei dessa fragrância. Eu comprei recentemente e olha o tanto. Sem condições, não é mesmo? É muito bom. Agora prestem atenção na tampinha. Olha que lindo. Olha que charme. Olha que luxo. Ela é imantada, meu povo. Ela é imantada, tá bom? Vê, filha. Não sai, não solta. Não, de jeito nenhum. É um luxo, de verdade. É um poder. E só que, filha, você já pagou pelo frasco, tá bom? Agora vamos falar sobre a fragrância. Esse perfume traz um cheiro chipre, frutado, doce, marcante, elegante e perfeito para aquelas mulheres empoderadas. Para aquelas mulheres mais decididas. Eita, Fê, que eu amo um cheiro assim. Eu amo essas características. Pois bem, você vai sentir tudo isso na fragrância Femme de Stella Dustin. A mulher que se veste com a fragrância Femme traz todo aquele conceito de feminilidade. Aquela mulher de atitude. Traz requinte, traz luxo, traz sofisticação. E esse poder maravilhoso. Gente, vocês não tem noção do quanto essa fragrância é deliciosa. Do quanto é bom. E traz um cheiro completamente moderno também, tá? Não, não tem nada de vintage. Não tem nada daqueles florais, opulentos. Aqui não tem nada de datado, ok? Nada, 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 nadinha. Traz aquela mulher moderna, empoderada, confiante, cheia de personalidade. Eita, Fê, que eu sou assim, eu já quero para ontem. Pois bem, gente. Ele é tudo isso. E trabalhado em conjunto com a sensualidade também. Porque ele não deixa de ser um perfume sensual, tá? Fê, e é uma fragrância que a gente só usa no outono, inverno, filha? Conta para a gente. Meu povo, eu consigo usar essa fragrância em todas as estações do ano. Ela passeia pela primavera, outono, verão e inverno também. Mas você sabendo dosar nas borrifadas, ok? Dá para usar, sim, como assinatura olfativa. Mas é sobre aquilo que eu disse, né? Tem que gostar de perfumes frutados, né? Ele é frutado, ele é chipre, ele é adocicado. E carrega um toque amadeirado, com aquela cremosidade do sândalo de fundo, tá? Com o toque do patchouli. E, gente, aqui nós temos o acorde que vem do conhaque, que nós sentimos também. Fê, mas é forte. É aquele conhaque forte que nós sentimos nos perfumes masculinos. De jeito nenhum, meu povo. Mas de jeito nenhum. O conhaque, né, para quem não sabe, ele é um destilado feito por uvas verdes. E aqui nós sentimos, mas todo trabalhado no requinte. É na sofisticação, é na elegância, é no luxo de verdade. Vamos lá, deixa eu contar para vocês as notas olfativas. Ai, meu povo, é muito bom. Fê, mostra para a gente o borrifador, filha, que estamos curiosas. Olha que lindo! Olha que poder! Meu povo, olha o controle de intensidade. Daí uma borrifada, pitititinha. Vocês viram o jato que saiu lindo, fino, uma brisa, uma bruma, uma névoa maravilhosa? Olha, agora eu vou dar aquela borrifada mediana. Ó, mediana e aquela borrifadona. Eita, Fê, que eu já quero para ontem! Ah, filha, entra lá no site Parfum Prestige e comprem as suas fragrâncias, tá? Até mesmo porque eu não comprei só o Femme. Eu comprei outras fragrâncias da marca Estela Dunch, que eu estou completamente apaixonada. Assim que eu borrifo essa fragrância, eu sinto, gente, a laranja junto com a corra desfrutados, tá bom? Temos também um nero ali na abertura. Mas o que eu sinto em destaque aqui é a laranja junto à groselha vermelha e a ameixa, gente. Aquela ameixa amarela, a nêspera, isso mesmo. Fê, e na floralidade, nós temos a flor de laranjeira junto à magnólia. E temos também aquele toque do osmantos. O que eu mais sinto aqui, gente, é a flor de laranjeira, tá bom? Temos a magnólia também, porém ela não se sobressai tanto assim. Eu sinto mais essa flor de laranjeira do início ao fim da fragrância. E no fundo, ele não fecha com baunilha. Ele é adocicado, mas não é abaunilhado. Ele não é doce pela baunilha. Ele é adocicado pelo lado frutado que nós sentimos aqui nessa fragrância, tá? Então, vamos lá. Ele fecha com patchouli, ou patchouli, do jeito que vocês quiserem falar daí do outro ladinho. Fecha também com a madeira do sândalo junto ao acorde que vem do conhaque, tá? Que é uma delícia. Fragrância, confesso a vocês que eu fiz, foi sucesso com essa fragrância aqui. Eu fiz, foi arrasar com o meu marido no dia dos namorados. Esse eu usei durante o meu dia, tá, gente? Porque é aquilo que eu disse. É uma fragrância que traz certa versatilidade. Eu estava no frio de 3 graus, tá bom? Então, assim, caiu muito bem. Eu poderia usar de boassa algo muito mais pesado, mas eu optei pela elegância dessa fragrância. Pelo luxo. Que cheiro gostoso. Gente, eu estou completamente apaixonada e recomendo a vocês, de verdade, conheçam. Tenham esse perfume na coleção, porque ele vale cada centavo. Fê, repete pra gente onde você comprou, porque não anotei, filha. Vai lá, entra nesse site, porque é de confiança. Eu estou comprando todas as minhas fragrâncias dessa marca no site www.parfumprestige.com.br. Assim mesmo como está passando no rodapé do vídeo, tá bom? Então, é um site de confiança, a entrega é rápida. Então, vai lá, filha. Boas compras e seja feliz com o seu perfume Femme de Stella Dush, que é maravilhoso. Fê, você ainda não contou a proposta olfativa e ainda nem contou o seu perfume da noite, né? Eu já conto, meu povo. Eu estou aqui pra poder contar tudo pra poder bater papo com vocês também, né? Não é só fazer uma resenha de perfume. Aqui é uma conversa. Aqui é um bate-papo gostoso. Vamos lá. Essa fragrância, na minha pele, ela fixa até oito horas de boaça e exala cerca de uma hora e meia, duas horas. É poderoso, meu povo. É poderoso, mas não é aquele perfume invasivo, entenderam? E é por isso que ele traz certa versatilidade. É marcante sem ser invasivo. Ele deixa presença, deixa rastro sem ser sufocante. Então, tem tudo que uma mulher precisa. Tem tudo que uma mulher gosta. Agora, vamos lá na proposta olfativa. Quem gosta de um vai gostar do outro. Meu povo, quem gosta, quem ama a fragrância? Lady Million, na versão Empire. É aquele mesmo do frasco rosa, tá bom? Lady Million, versão Empire. Você tem tudo pra poder gostar do perfume Femme de Stella Dush. Então, tá aí uma referência olfativa pra vocês, tá? Quem gosta de um vai gostar do outro. Fê, mas ele é uma cópia? É descarado, filha? É um perfume contratipo? Não. Não se trata de um contratipo. Mas um perfume vai na mesmíssima proposta do outro, tá? Tem tudo pra gostar de verdade. É tão bom quanto. Esse daqui, gente, ele me surpreendeu tão positivamente que eu tô assim, completamente apaixonada. E eu queria trazer correndo pra vocês aqui no nosso canal. Olha, gente. Olha a embalagem. Fê, você joga essa embalagem fora, filha? Porque a maioria das suas embalagens vão pro lixo, né? Essa aqui, de jeito nenhum, gente. Essa aqui, olha que poder. De jeito nenhum. Sensacional por um preço que cabe em todos os bolsos. É acessível de verdade, tá? Agora, deixa eu contar pra vocês a fragrância que eu usei pra ir no tango. O show de tango da Argentina é diferente. Não é apenas uma dança, meu povo. É um espetáculo de interpretação. É um show maravilhoso que envolve dança, envolve drama, envolve humor. É de verdade um teatro junto à dança do tango maravilhosa. Então, vamos lá que eu fui no show de tango e usei, gente, à noite, um perfumão, perfumaço também, que gruda na vida, na pele, na alma da gente. Que esse daqui eu já fiz resenha pra vocês, tá? E é por isso que eu não vou fazer a resenha no vídeo de hoje. Já temos uma resenha detalhadíssima, completíssima, dessa fragrância aí no nosso canal. Gente, o Libre na versão Le Parfum. Eu usei ele à noite, tá bom? Ele é mais forte, ele é mais pesado. É uma fragrância bombástica, tá? Esse daqui é um perfume extremamente pesado e que a gente não usa em qualquer situação. Não usamos em todas as ocasiões e estações do ano. Essa fragrância é de inverno, tá, gente? É invernal. Agora, o perfume que eu passei pra vocês de Stella Dushy é um perfume que traz versatilidade. Você consegue usá-lo até como assinatura olfativa. Pra uma mulher mais empoderada. Ela tem atitude, uma mulher confiante e que traz a sensualidade. E isso é o perfume Femme, tá bom? De Stella Dushy. Agora, o perfume Libre na versão Le Parfum. Uma fragrância extremamente marcante, potente e exagerada. Sufocante, deixa muito rastro, tá? Esse daqui apenas para o inverno. Fê, filha, qual fez mais sucesso? Ô, gente, apesar de eu amar o Libre Le Parfum, a fragrância que foi mais notada e elogiada pelo meu marido, até mesmo porque eu passei maior parte do dia com o perfume, né? Foi a versão do Femme de Stella Dushy, ok? Porque o Libre versão Le Parfum eu só usei à noite de verdade. Agora, esse daqui, ele me acompanhou durante todo o meu dia. Todo o dia 12 de junho, né? Que foi o dia dos namorados. Então, esse daqui fez muito sucesso. E se ele tá recomendado, gente, só se for agora. Tenha o seu pra sua vida, porque você também merece. Vai lá, se presenteia. Fê, não tem ninguém pra poder me dar, pra poder me presentear. Não precisa disso. Vai lá e se dê de presente. Pra quem não sabe, eu fiz a resenha do perfume Miss Carrossel, também da marca Stella Dushy. E, gente, quem comprou, veio correndo me falar. Fê, amei que você me indicou, que você contou pra gente sobre esse perfume lá no YouTube, lá no canal. Porque é uma fragrância que, real, me surpreendeu. Gente, eu contei já, temos resenha completíssima do Miss Carrossel, que também é maravilhoso. Também comprei lá no site Parfum Prestige, tá bom? Esse daqui, ele vai na proposta olfativa do perfume Azarro Wanted e também do Poison Girl. Então, quem gosta das duas fragrâncias importadas famosas, tem tudo pra poder gostar do Miss Carrossel. De verdade, quem comprou, veio passar feedback positivo pra mim, tá? Então, esse daqui, Miss Carrossel, quem gosta de um, vai gostar do outro. Olha aqui, Poison Girl e também o Azarro Wanted. Eita delícia, Fê, que eu também já quero. E vocês já podem ficar no aguardo, porque terá outras resenhas de Estela Dush. Porque eu tenho comigo, gente, eu adquiri todos os perfumes que estavam disponíveis lá no site, tá? Olha só, Urlove, adquiri Urlove. Então, aguardem por essa resenha um perfume rosado, delicioso. Esse daqui não é doce. Esse daqui, ele traz aquele cheiro rosado, almiscarado, clean, limpo, delícia. Delícia, delícia. Vou contar agora não, vou contar agora não, vai ficar pra um próximo vídeo. Comprei também, gente. Ah, meu Deus do céu, o que que é isso? Que perfume é esse? Que maravilhoso. My Rose. Tenho certeza que vocês, mulheres, irão pirar com esta fragrância, tá bom? Porque ele lembra um perfume, ele lembra sim, ele vai na mesma proposta olfativa de um importado que vocês querem e pedem muito por uma inspiração que nós não temos e que só este daqui vai na mesma proposta olfativa, tá? Eu sei que vocês já querem a resenha dele. E ele é lindo, gente. O frasco dele eu mostro, eu não mostro. Tá, eu vou mostrar só o frasco. Peraí, peraí. É porque eu fico empolgada, né, gente? Ai, que apresentação, que luxo. Meu Deus. Que que é isso, gente? My Rose. Olha só. Que espetáculo. Que show de frasco. E o perfume, gente? O perfume, meu povo. Vai ficar no próximo vídeo. Porque eu não vou contar agora não. Vocês irão esperar, irão aguardar, porque teremos também uma resenha linda sobre o La Prière. Esse daqui, que ainda nem tirei o lacre. Olha só, gente. Não tirei o lacre, mas eu já usei essa fragrância. E esse daqui, eu confesso que me lembrou muito. Ele é bem igual, de verdade, a um importado famoso. De um dos perfumes mais vendidos do mundo inteirinho, tá? Fez a conta logo, filha. Ai, gente, eu tô deixando vocês curiosos, né? Mas é pra isso mesmo. É pra vocês ficarem curiosos e assistirem ao próximo vídeo. Deixa eu mostrar o frasco também, como eu mostrei do outro. É maravilhoso, gente. Todos os frascos são bem feitos, bem produzidos, bem trabalhados. De luxo, de verdade. Olha só o La Prière. Coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. E o cheiro. É de riqueza, é de riqueza, gente. Então, aguardem, porque teremos mais resenhas dos perfumes de Stella Dushin aqui no nosso canal. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. 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 Beijo grande no coração.